Não foi fácil porque saíram duas pessoas que eu gostava e que me dava aqui na casa. Aliás, têm saído cada vez mais pessoas que eu comedou. A minha pequenina faz-me boa falta porque andava sempre a via pequenina. Era sempre o Roque à amiga, ou seja, a porca e a badalhoca. Agora já não tenho mais a badalhoca ou a porca, nem sei qual é que é. Ela sabe que, espero que ela espere por mim lá fora, como eles todos. Gosto de todos os que saíram, como gosto também dos que cá estão. Só que é difícil. Espero que a Tatiana também se aguente lá fora, porque ela tem um grande homem cá dentro e ele vai lutar pelos dois. E espero que ambos tenham sorte na vida, porque merecem, porque ambos são humildes e são boas pessoas, bom coração.